No Vale do Rio Doce, um idoso de 64 anos, ele foi denunciado pelo Ministério Público Mineiro sobre a suspeita de estuprar a companheira e a neta dele, né? O crime foi na zona rural de Inhapim, em setembro do ano passado. Mas a prisão aconteceu esses dias. O Miguel Brás chega com a informação. Ô Miguel, a gente chama tecnicamente suspeita aqui, mas uma vez que o Ministério Público já atuou e já interviu, já sai um pouquinho daquela escala de suspeita, já vai pra ação penal. Você vai me contar desse caso, por favor. É isso mesmo, Nico. Olha só, após quase um ano de investigação, houve uma operação entre o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Civil e a Polícia Militar no distrito de São Tomé, em Inhapim. Esse homem de 64 anos foi preso. Nico, de acordo com as investigações, o homem chegou à casa da mulher de 59 anos enquanto ela fazia o almoço, ele estava agressivo e, no uso de violência, obrigou a mulher a ter relações sexuais com ele. E outra agravante também, de acordo com a denúncia, é que a mulher tinha contra o homem medidas protetivas. Então, ele desrespeitou essas regras, essas normas estabelecidas pela Justiça. Pois bem, no decorrer das investigações, também foi apurado que o homem abusou da neta da mulher. À época, a menina tinha 10 anos. As investigações apontaram que ele apalpou a criança enquanto ela assistia televisão. Além disso, também, ele deu a ela um aparelho celular a fim de cometer os abusos sexuais. No entanto, Nico, este homem já está preso, está à disposição da Justiça. E agora, se ele for condenado, ele poderá pegar de 18 a 35 anos de prisão em regime fechado. Esses casos ocorreram em setembro do ano passado, no distrito de São Tomé, em Iapim, aqui no Vale do Rio Doce. Nico? Crime hediondo por excelência, né? São dois abusos aí, né, Miguel? É, da companheira e da filha, é isso? Estava na frase aí, aqui. Coloca aí, Pantera. Pantera não, Pantera está de férias, é o... Vitor? É, foi isso que eu vi aí, a companheira, a neta dela, né? São dois casos, né? São duas pessoas. Ixi, é bronca pesada aí, né, Miguel? Incrível, né, a gente ficar falando desses trem ainda, como tem esses abusos, né? E é assim, né, é no ambiente doméstico, né? Não é que pode. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no Balanjaro. Obrigado aí.